Keyla, faz uma pergunta, por favor. Jô, vou aproveitar que você está falando dessa faceta de humor. Eu queria saber o que você acha dessa discussão sobre o humor e o politicamente correto. Até que ponto vai a ousadia e a grosseria no humor. E o que você acha desses programas como Pânico e CQC? Por exemplo, o Pânico está perseguindo você com essa história da Sátira, do Jô Suado. Eu quero saber o que você acha disso. O Jô Suado. Que, aliás, eu quero dizer aqui que eu adoro o Jô Suado. Ele foi lá pedir a minha bênção quando eu fui homenageado na Isadaria. Agora, eu não posso parar para dar uma entrevista para outra emissora. Seria deselegante, com a cobertura que eu estou tendo por parte da Globo, de repente eu parar para dar uma entrevista para o Jô Suado. Ele falou que não vai me afazer o... Faz, Carioca, faz o Jô Suado, por favor. Eu adoro você fazer o Jô Suado mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu seja obrigado a dar uma entrevista para ele. E o que eu falei... Mas você gosta, Jô, desses programas? O quê? Como humor? Você quer ser pânico? Eu acho que tudo... Eu acho o seguinte, que tudo que é humor vale. Eu acho que o humor não pode ter limite. Se você começa a impor limites, você cai num nível, num tipo de censura. Não, pode ir até aqui, mas até ali não vai. O Jerry Lewis começou a perder público quando o cinema deu um pulo em termos de linguagem, das pessoas dizerem merda nos filmes, ou dizerem fuck you. Ele dizia, não, em meu filme nunca tem isso e também não tem nunca uma mulher nua. É uma coisa que, sem querer, ele fica reacionário. Ele que sempre foi o politicamente incorreto, nessa hora ele fica com uma preocupação que é politicamente correta. Ele chegou ao cúmulo... Oi, meu amor, só o seguinte. Ele chegou ao cúmulo de não admitir que em sessões que passavam dois filmes, que o segundo filme tivesse palavrão ou tivesse uma mulher nua. Perdão.